É aqui, nesta casa simples em Palmeirão, distrito de Botelhos, que vive a Dona Maria, de 61 anos. A dona de casa sofre de obesidade há mais de 30 anos. Há 11 anos, a Dona Maria não levanta da cama para absolutamente nada. É a solidariedade de muitas pessoas que mantém a dona de casa firme. Ela depende de ajuda de voluntários, de vizinhos, para alimentação e também para se higienizar. O povo aqui ajuda demais a gente, sabe? Cada um traz um quarto de comida, cada um traz um pedacinho de bolo, pedacinho de pão, mas de roupa mesmo, porque eu não tinha fralda, não tinha nada. Faz 11 anos que eu não sei o que é, vai para 11 anos que eu não sei o que é, é entrar no chuveiro e tomar banho. 11 anos? 11 anos. É tudo na cama. Dona Maria recebe auxílio doença. É um salário mínimo que não supri todas as necessidades. São gastos com remédios, exames e consultas. Esporadicamente e de forma voluntária, ela recebe visita de profissionais de saúde. Já estava tudo certo para a dona de casa passar por uma cirurgia de redução de estômago. Entretanto, com a chegada da pandemia, o procedimento foi adiado. Eu estou com cinco pacotes de fralda que eu estava deixando para cirurgia, né? Para levar para o hospital. E forando isso, é só pano. Agora com essa crise... A dona Maria precisa de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza. De todo tipo de ajuda. Quem quiser me ajudar eu, eu moro na Rua da Saudade. Eu sou da obesa. E o número da minha casa é 207. Ai, eu estou precisando de tudo. 1. 3 4 5 6 6 7 7 11